Notícia urgente para o Brasil. Infelizmente, aconteceu algo muito sério com o presidente. Não é coisa boa, não. Tá certo? Não é coisa boa, não. Acaba pegando para o Brasil inteiro, apesar de que foi uma fala do próprio... Mas o nome que vai ao Brasil, a persona non grata, em outras palavras, simplificando, significa dizer que não é bem-vindo mais em Israel. Não é mais bem-vindo em Israel. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que ele precisa pedir desculpas e se retratar. Para você que não sabe o que está acontecendo, eu vou tentar lhe explicar, fazendo alguns marabalismos devido ao respeito pelas diretrizes da plataforma. Tem muitos artistas se posicionando sobre o caso. Inclusive, agora, recentemente, o Luciano Huck. Luciano Huck também se posicionou lá naquele lugarzinho que antes era o passarinho, que hoje não é mais o passarinho. É só uma letra. Primeira letra do nome Xuxa Meneghel. Tá entendendo, né? Então, o que acontece? Ele disse o seguinte. O que está acontecendo lá em Israel e os palestinos, ou melhor, ou melhor, o que está acontecendo aí? Israel e o grupo Hamas. Vocês lembram, né? Com 95 dias que o Hamas invadiu lá Israel. Israel está fazendo uma diligência de defesa, defendendo o seu povo. E foram atrás do Hamas. Uma operação. Uma está fazendo uma campanha em busca do Hamas. Então, o Luciano disse, gente. Ele fez a comparação ao que Israel está fazendo lá. Lá no Hamas. Lá na faixa de Gaza. Ele comparou com o Holocausto. Lembra? Aquele cara do bigodinho aqui. Sabe? Lá na Alemanha, lembra? Seis milhões de judeus. Lembra o que ele fez? Pronto. O líder do nosso estado aqui, do nosso Brasilzão. Brasilzão de Jesus, de Deus. Ele fez a comparação com o que está acontecendo lá. Com o que eu acabei de dizer agora. Que isso aí tem causado um ribulício grande nos quatro cantos do planeta Terra. Você sabe o que é o planeta Terra? Não é do Brasil, não. É nos quatro cantos do planeta Terra. O mundão. O mundão está no mundão todo. Luciano Huck. Ele é judeu. Ele se pronunciou lá. Contra o líder do nosso país. E as pessoas estão dizendo. Ah, mas ele não é do lado, não sei o quê. Agora tem que aguentar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma coisa eu digo a vocês. Uma coisa é você ser do lado do A, B, C, D, E, F, G, H e J. E outra coisa é você concordar com as atitudes, com a fala da pessoa. Aí eu pensei. Ah, mas se ele é do lado de lá, é porque ele concorda. Ele concorda. Ele concordou com as ideias dele. Aí é onde está. Aí é onde está. Cada um responde pela sua fala. Não pegou bem. Não pegou. Não. Não. Eu queria saber. Essa fala representa vocês? Não me representa. Essa fala não me representa. E é algo assim que... Deus tenha misericórdia. Porque o nome que vai é o nome do Brasil. Vai o Brasil. Mas não foi o Brasil. O Brasil entende muito bem essa questão. De Israel, de Palestina, de Faixa de Gaza, de Hamas. O Brasil entende muito bem. A maioria dos brasileiros compreende essa questão toda. Então não é o Brasil. Foi ele. É a questão do presidente. É a fala dele. Pouquíssimas pessoas concordam com ele, com a fala dele. Entendeu? Então, meu irmão. Israel sempre foi um aliado do Brasil. O Brasil e o Israel, a parceria linda. Estados Unidos. Com isso, com isso. Quem for contra Israel é contra os Estados Unidos. Israel é o povo de Deus. Deus escolheu Israel. Homem é um perigo essas coisas. Gente do céu. Deus escolheu Israel. Por quê? Porque ele quis. É o povo, biblicamente falando, a nação de Deus. O povo adquirido, sabe? O povo que Deus comprou, sabe? Mas aí está aí, gente. Israel é uma nação poderosíssima. Por quê? Porque a Bíblia diz que o arcanjo Miguel é o guarda de Israel. Entendeu? As maiores riquezas do mundo, para você que não sabe, estão em Israel. Embaixo ali no mar morto. A indústria farmacêutica se alimenta de muita coisa. Dos milhões e trilhões e trilhões de dólares que estão ali. As riquezas do mar morto. Tem um mistério de Deus ali, grande em Israel. Está entendendo, gente? É. É porque Israel... Israel é pequeno. É pequeno Israel. Mas tem um negócio ali que deixa todo mundo encabulado. Aquela... O domo de ferro, né? Que é aquele sistema de defesa de Israel, a laser. Tem o sistema a laser. Tem aquele outro sistema que, quando os mísseis vêm, eles... Destrói os mísseis nos ares. E todo mundo querendo saber, descobrir como é aquela tecnologia. É Deus, gente. É o povo escolhido. A Bíblia diz que no final dos tempos, as nações irão cercar Israel. Quem disse foi Jesus. Não é mentira, não. Foi Jesus. Vão cercar Israel. Quando Israel estiver entrecheirada, aí está a hora do filho do homem voltar. Está entendendo? E você está vendo aí que... Alguns países ajudando o Hamas. E os Estados Unidos mandou para lá aqueles navios de... O Gerard Ford. O maior porta-aviões do mundo. E aí todo mundo se concentrando ali naquela região. Israel ali no meio. E as grandes nações do mundo ali ao redor. A Rússia mandou aviões para lá. E os Estados Unidos, quando falam que Israel está sendo ameaçado, manda a defesa para ajudar Israel. A gente está vendo tudo se encaminhando para o fim. E agora é a declaração do... Deixou todo mundo assim. Rapaz, pelo amor de Deus. Não se deve fazer essa comparação. É um negócio delicado de falar. Estou falando aqui com dificuldade, porque... Não, não era para ter dito isso. O Benjamin Netanyahu disse que ele tem que se retratar. Para eles tirarem esse título. Porque ele disse, nós nunca vamos nos esquecer. Nunca iremos nos esquecer. Ele tem que pedir desculpas e se retratar. Agora eu digo para você, ele vai se retratar e vai pedir desculpas? Eu acho que não, viu gente? Porque ele já vem dizendo as coisas já. Ele já vem dizendo as coisas. E meu Deus do céu, eu digo uma coisa a você. Você brasileiro, você que mora no Brasil. Ora por nossa nação, velho. Viu? Porque quando dá ruim, dá ruim para todo mundo. Quando a chuva cair, não é para todo mundo? Pois é, vai cair para todo mundo. Mas não é a voz dele. Eu digo aqui, com toda convicção. Queria até saber a opinião de vocês. A fala dele, a voz dele, é a voz de vocês? Claro que não. Mesmo que eu diga assim, ah, mas fulano foi com ele. Fulano era do lado tal. Então se você era do lado tal, você está com ele. Mesmo assim, eu acredito que você não é com ele. Nessa questão, não. Nessa questão, não. Porque ele não pode. Ir contra Israel, vou dizer aqui, biblicamente falando. Ir contra Israel é ir contra o próprio Deus. É a Bíblia que diz. Aí daquele que tocar no bichinho de Jacó. É, gente. Meu Deus do céu. Deus enviou o seu filho para o mundo. Mas para começar primeiro pela caça de Israel. Para começar primeiro lá. Aí a Bíblia diz que Israel... Jesus disse assim. Tem um momento na Bíblia que Jesus diz assim. Jerusalém, Jerusalém. Que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os vossos pintos. Assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. E tu não os quisestes. Tu não quisestes. Melhor dizendo. Sabe? Quando aquela mulher siriolfenícia procurou Jesus e disse. Eu estou com minha filha em casa. Terrivelmente enferma. Eu queria que o senhor fosse lá curar minha filha. Aí Jesus disse assim. Não é necessário. Não é justo pegar o pão. O pão dos filhos. Dos seus filhos. E dar aos cachorrinhos. Aí a mulher disse. Senhor. Eu quero dizer para o senhor também que os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Porque Jesus estava dizendo para ela. Eu vim para Israel. Eu vim para os meus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. Resumindo. Seja o que for. Faça o que fizer. Israel é o povo. Deus ama aquele povo. Deus ama Israel. É bíblico, gente. Deus ama Israel. Deus ama as outras nações? Ama sim também. Ama todas as nações. Deus ama. Mas ele escolheu um povo para ele. Para destaque. Israel. É bíblico. Eu não estou inventando não, gente. É bíblico. Pelo amor de Deus. O negócio é sério. É forte. Ei. Quem é de oração. Ore. Porque estamos diante de uma batalha espiritual. Se Deus não nos guardar, não sei o que vai acontecer para frente, não. A Bíblia diz assim. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe? Nós precisamos muito de Deus na nossa nação. No nosso meio. Nas nossas lideranças. Tanto em Brasília. Tanto no Senado, no Congresso, na Câmara. Como no Supremo. Como nas igrejas. Nas igrejas. Nós precisamos, sim, da presença de Deus. Porque não está fácil. E o que está para vir aí, se segure, menino. Se segure. O que está para vir aí, menino. Se segure. Se segure. Eu me lembrei até daquela música. O menino de vô vai deixar vovó. O menino de vô vai deixar vovó. Eita, Deus. Tem piedade de todos nós. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus.